Olá, meu nome é Déio Tambasco e quero abrir o vídeo de hoje com uma pergunta. Você tem controle sobre a sua vaidade? Mas como assim controle sobre a vaidade? Eu não sou um vaidoso. Sim, todos nós somos vaidosos. Se você verificar na Bíblia, está escrito, vaidade, tudo é vaidade. Quando você se arruma, é vaidade. Quando você faz um solo lindo, é vaidade. Quando você compra um carro lindo por fora, é vaidade. Então, a única questão que eu quero trazer para você aqui, é que se você souber controlar o ímpeto da vaidade, você não vai ter problemas com ela. Não se pode aniquilar a vaidade, até mesmo porque uma pessoa que não é nada vaidosa, ela acaba se tornando uma pessoa feia, não somente de aparência, mas feia por dentro, porque acaba não se preocupando em agradar nem a si mesmo e nem aos outros. A vaidade está totalmente ligada à questão de agradar, de ser bem visto, ser bem quisto. E eu não vejo problema nenhum com isso. Agora, se você não tem controle sobre ela, ela acaba te dominando e transformando o teu caráter. Não se pode aniquilar a vaidade, ela existe e faz parte da vida e do cotidiano das pessoas. O problema não é a vaidade, mas sim o que você faz com a vaidade. Quem está no controle? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Você domina a sua vaidade ou a sua vaidade te domina? Eu vou abordar um pouquinho mais sobre isso. Você é o tipo de artista ou pessoa que precisa se afirmar constantemente? Margaret Thatcher, se eu não me engano, disse que o poder é como uma dama. Se você precisa ficar se afirmando, significa que você não é. Ou as pessoas te percebem como você é e te dão a autoridade necessária, ou a beleza, ou o talento necessários, ou você não é. É simples assim. Vaidade é vaidade. Tudo é vaidade. E o poder, ele se conquista. A autoridade se conquista. Não se impõe, ok? Você não precisa se afirmar. Falando ainda sobre a autoafirmação, eu acho que está totalmente ligado à nossa vaidade. Tudo que temos ou somos, edifica a nós mesmos. Então a gente precisa pensar duas vezes antes de ficar dando carteirada nas pessoas. O que as pessoas vão ganhar da gente ficar falando de nós mesmos? É claro que existem casos onde você tem que mostrar para as pessoas quem é você, o que você faz, o que você fez, a sua história. Isso vai abrir o campo da autoridade para que as pessoas se abram para receber aquilo que você tem para compartilhar. Eu faço isso nas minhas palestras. Eu faço isso nos meus workshops. Sempre a gente fala um pouquinho da nossa história. Agora, é totalmente diferente de quando você se sente na obrigação de mostrar para todo mundo quem é você, para que as pessoas percebam com quem ele está falando, com quem estão falando. Quando a gente afirma nós mesmos, a gente não muda os outros. E a gente está aqui nessa terra para mudar as pessoas. Você precisa focar essa vaidade no lugar certo, para as coisas boas. Não tem problema em você fazer o melhor, ser excelente, ser bonito, ficar bonito, se arrumar, estudar para poder causar uma boa impressão, para dar o seu melhor para os homens, para as pessoas, para Deus. Agora, quando você faz isso para mostrar que é melhor que os outros, aí precisa de um ajuste. Uma perguntinha para você. Quando você fala de si, é uma reação ou é uma ação? Deixa eu me explicar. Uma ação geralmente está ligada a um propósito. Você faz aquilo de propósito. Você quer fazer aquilo porque você entende que precisa se apresentar, que precisa se afirmar de alguma forma. Mas a reação te foge do controle. Quando te ofendem, quando te agridem, quando te menosprezam, você se pega dizendo coisas como você sabe com quem você está falando. E isso é um perigo. Porque quando você não tem o domínio sobre as suas emoções, a tendência é você usar a sua vaidade como arma de defesa. E isso não vai dar em nada, a não ser na reação negativa das pessoas. Você vai causar uma impressão muito ruim ao seu respeito. E muitas vezes, eu tenho certeza que você não é esse tipo de pessoa. Mas se você não tem um controle emocional, um equilíbrio, a ponto de absorver as objeções, absorver as críticas, sem ter que dar uma resposta, sem ter que bater com a outra mão. A verdade é que Jesus nos ensina a não bater com a outra mão, mas sim oferecer a outra face. E para isso você tem que se desvestir, desvestir do orgulho e da vaidade. A reação é uma fraqueza. O quanto de controle você tem sobre a sua vaidade? De zero a dez. Eu queria que você colocasse para você mesmo, num papel. De zero a dez, o quanto de controle você tem sobre a sua vaidade? E a outra pergunta. Nossa, tem uma cigarra do meu lado, não repara. Porque essa vai embora agora, não vai parar. O que precisa acontecer para você assumir esse controle total? Deixa eu trazer a imagem mais para perto. Ah, ela parou. Mas tudo bem, agora você está mais pertinho de mim. A gente não edita os nossos vídeos, ok gente? É importante que você saiba que eu tenho esse compromisso de fazer esses vídeos da forma mais natural possível, simplesmente colocando o celular na minha frente e falando. Não tem edição, não tem corte, não tem nada. E não pense você que eu não reinicio a gravação do vídeo algumas vezes não. porque às vezes eu chego a fazer cinco, seis, mas hoje estamos aqui. Hoje está fluindo e isso é muito legal. Olha só essa pergunta que eu preparei para a gente encerrar o vídeo de hoje. Se você fosse você mesmo, o que acharia de você? Essa é uma pegadinha. Se você fosse... Não, desculpa. Se você não fosse você... Olha, isso agora já ficou mais fácil. Se você não fosse você, o que acharia de você? Se você fosse outra pessoa e estivesse de fora olhando para você, o que você pensaria sobre essa pessoa, que no caso é você? Como você perceberia este você? Qual seria a sua impressão sobre essa pessoa que é você? E agora a última. Como gostaria que esse você, aquela pessoa, fosse? Como você gostaria que essa pessoa fosse? Como você gostaria que essa pessoa agisse? Como você gostaria que essa pessoa pensasse? Qual seria o controle sobre a vaidade dessa pessoa que você acharia ideal? Agora pega para você tudo isso que você pensou. E sempre que eu fizer esse tipo de pergunta, o meu conselho para você é pause o vídeo, pegue um pedaço de papel, anote e vai pausando e vai anotando, porque isso vai fazer com que você cresça. Escrever? Escrever manuscrito com caneta vai fazer com que o seu corpo, memorize aquilo que você está escrevendo. Então você memoriza duplamente, não é só com a mente. Então é importante escrever, é importante demais. Faça isso, depois fala para mim, dá o teu feedback. E falar em feedback, eu já queria abrir aqui para você compartilhar este vídeo, dá o teu feedback, escrever para mim o que você está achando desses vídeos, deixe uma sugestão para um assunto que você gostaria que eu tratasse aqui e compartilhe com os teus amigos. Clique no canal, dê o seu joinha, faça todas essas coisas que os youtubers pedem para você fazer. Tá bom? Muito obrigado pela tua atenção, que Deus te abençoe muito. Um beijo, tchau. Tchau. Tchau.